Esse aqui é o Kruger National Park, um dos maiores parques da África do Sul, na região nordeste do país. Ele tem mais de 350 quilômetros de comprimento e tem muitos animais. Só de elefantes são quase 9 mil. Existem basicamente duas maneiras de você conhecer esse parque nacional. Uma delas é você ficar num hotel fora do parque, nos arredores do parque, e vir com o seu próprio carro fazer o seu safari. Nesse caso, você tem que vir bem cedo de manhã, como nós estamos fazendo agora, ou então no final da tarde, a hora que os animais estão com mais atividade. Dessa maneira, você pode percorrer, pode escolher qualquer dos caminhos permitidos dentro do parque, alguns deles asfaltados, outros em terra, e ficar de olho aberto procurando os animais. É o que nós estamos fazendo agora. Big Five Assim são chamados os principais animais das reservas sul-africanas. E o búfalo é um deles. Os outros são leopardo, rinoceronte, elefante e o leão. Vamos procurar todos eles. Do ladinho da gente, o segundo dos Big Five, ó, o rinoceronte. Um filhote ainda, dá uma olhada. Você só pode descer do carro em lugares fechados como esse, para a nossa própria segurança. Onde os animais, teoricamente, não entram. Digo teoricamente porque, ó, que legal atrás de mim. É uma girafa. Não faz parte dos Big Five, mas devia ser incluída. É muito grande. Agora elefante, ó. Andando de réu, cara, ó. Dá nem o outro elefante. Vocês estão vendo isso, cara? Dois elefantes brigando ali do ladinho do carro. Só aqui mesmo, cara, no Kruger. Olha isso, cara, na casa. Olha isso, cara. Pessoal, não tem como descrever a sensação de estar do lado, assim, do animal selvagem. Olha só. Olha só a distância que ele está da gente. Do ladinho. Mas foi quase na hora do pôr do sol que o Kruger nos reservou uma agradável surpresa. Na beira da estrada, uma cena rara. O Miena amamentando seus filhotes. E nós, ali do ladinho. Uma outra maneira de conhecer a região do Kruger é ficando em lodges dentro de reservas privadas ao redor do parque. Aqui você tem um pouco mais de conforto, exclusividade. E os safaris são feitos em carros próprios, sempre acompanhados de guias e de rangers. Eles conhecem bem a fauna e a flora local. Então sua chance de ver animais e saber mais sobre eles aumenta. O dia amanheceu, hora de outro safari. A gente está num carro próprio, mais alto, para poder enxergar por cima das árvores. Na frente do carro vai um tracker, um rastreador, procurando os animais, vendo a trilha que eles deixaram. E vai acompanhado por um guia armado, um ranger, que além de nos proteger, ele passa todas as informações sobre os animais que a gente está procurando, que está vendo. É bacana. Muito legal. Vamos ali, tranquilo, vendo os elefantes, quando escutamos o rugido de um leão. Está aqui próximo, eles vão tentar achar. Olha lá o outro carro, já viu o leão. O que mais me impressionou foi a passividade do leão diante da nossa presença. Ele estava mais preocupado com a proximidade de outros leões do que conosco, tanto que ele passou bem pertinho de mim. Outro momento emocionante foi quando os rastreadores encontraram a trilha de um leopardo. Eles seguiram a trilha para dentro da mata, mas voltaram um minuto depois muito assustados. Eles acharam um leopardo, acharam um leopardo com dois filhotes ali no mato, está assustado. Não é qualquer um não. O guia então manobrou o carro e se aproximou dos leopardos com muito cuidado, afinal, eles estavam se alimentando. O incrível é que a gente fica aqui pertinho, do lado dela, eu estou a dois metros dela e ela não se incomoda com a nossa presença. Já valeu, né? Já valeu, né? Ao entardecer, o guia nos informou que a mãe leopardo iria guardar a caça em cima de uma árvore para protegê-la de predadores. Nós resolvemos acompanhá-la. Agora está procurando um lugar para esconder a caça dela, para passar a noite. Está escurecendo e ela está levando a caça mais longe do que a gente imaginava. Vamos tentar segui-la para ver até onde ela vai. Lá em cima da montanha. Já estava bem escuro quando ela escolheu a árvore ideal para guardar o alimento. E numa demonstração de força e habilidade, levou a caça até os galhos mais altos. Eles estão vendo onde ela está colocando aquela caça? Lá em cima da árvore, até uns 5 metros de altura, mais ou menos, para evitar que qualquer outro animal pegue a caça durante a noite. E é uma árvore cheia de espinhos e de folhas para evitar que os abutres peguem a caça. Agora que ela já pôs a caça em cima da árvore, ela vai beber um pouquinho de água e vai dormir com os filhotes. E nós vamos para o nosso hotel. Tchau! E aí, gostou do safário aqui no Kruger? Imagine então eu que estou aqui. Estou adorando. Mas não se preocupa não. Você também pode ter essa experiência. Entre aí embaixo no site da Gold Trip e veja os roteiros que nós preparamos para você. Mas nossa viagem não acaba por aqui. Nós vamos continuar viajando pela África do Sul. Toda semana, um vídeo novo para você. Inscreva-se e avise seus amigos. Viaje comigo. Até a próxima! Para descobrir animais aqui no Kruger tem que ser bem esperto. Olha só. Cocô de elefante. Passou aqui a cinco minutos. Daquela direção. Dois machos e uma fêmea. Vamos. André, chama o elefante. Olha lá. Venha lá. Mostra lá. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. O세. Obrigado.